Saudações a você que está acompanhando o nosso podcast oficial aqui da CETEC Capacitações. Eu sou o professor Denis e hoje nós temos aqui a presença da professora coordenadora Cirlei Rodrigues Nascimento que vai falar para a gente um pouco sobre os projetos que ela formatou para o programa de educação continuada para esse ano de 2024. Cirlei, seja bem-vinda. Obrigada Denis pela oportunidade e também agradecer aí a chance da gente divulgar um pouquinho o nosso trabalho. Esse ano a gente vem com algumas novidades, a gente tem além da capacitação do laboratório de aprendizagem ativa a gente tem mais duas capacitações que são auto-instrucional, né, para ajudar também aí os professores mas que tem a mesma pegada do LAA. Então a gente está com afro-empreendedorismo, né, empreendedorismo para outras minorias que é auto-instrucional e a gente também tem negócios criativos e inovadores. É uma necessidade que a gente tinha, a gente vai falar um pouquinho de startup e eu estou, assim, tentando algumas parcerias com o SEBRAE, com outras instituições que podem também colaborar com esse conteúdo. E estou bem feliz porque os projetos foram aprovados e já estão aí no ar para vocês se inscreverem. Então vamos lá. Legal, bacana. Vamos começar falando pelo laboratório de aprendizagem ativa. Queria que você explicasse o que é esse projeto, como é que essa capacitação se desenvolve, quem que é o seu público-alvo e o que você espera para essas primeiras turmas que você tem agora com inscrições abertas para o primeiro semestre. Tá. Na verdade, o laboratório de aprendizagem ativa, ele veio de uma experiência própria que a gente teve, né, na nossa unidade, a gente criou ali uma sistemática para que os alunos do ensino médio integrado, que ficavam o dia inteiro na escola, tivessem acesso a práticas reais. Então a gente criou uma empresa júnior. Como empresa júnior é um termo que a gente não se utiliza no ensino médio, porque empresa júnior é algo, né, legal somente para os universitários. Então a gente teve que desenvolver isso. Então a partir dessa prática a gente participou de um, de um Centec, apresentou um artigo e, né, muitas pessoas de outras escolas começaram a pedir, nossa, preciso colocar isso na nossa unidade, é bem bacana. E a gente foi refinando essa técnica. E isso virou a nossa capacitação. Então, na verdade, esse laboratório de aprendizagem ativa, ele traz ferramentas para desenvolvimento de projeto. Projetos práticos, onde o aluno, ele realmente é o protagonista. Então, além da empresa júnior, a gente pode desenvolver projetos paralelos. Hoje eu estou trabalhando com hortas escolares. Então eu falo que é o laboratório de aprendizagem ativa, horta. Tem gente que vai trabalhar com marketing, né, então usa isso. Então essa informação é importante que você, assim, esclareça bem para as pessoas, porque o laboratório, então, ele vai subsidiar os participantes da metodologia. E ela pode ser aplicada, então, em projetos diferentes, como, por exemplo, você aplicou com hortas, mas ele pode também ser aplicado em qualquer outro tipo de modelo de negócio. Sim, porque a gente está já na quinta turma. Então a gente começou em 2022 com uma turma. Em 2023 nós fizemos três turmas e esse ano a gente está prevendo duas turmas. E é um curso bacana, por quê? O professor também, ele faz parte da metodologia, porque a gente faz sala invertida. Então ele vai se apropriar do material que a gente tem e vai ter um tempo para ele desenvolver isso na escola. Se ele já tem um trabalho ali que ele está realizando, ele vai conseguir mensurar isso. E aí ele vai apresentar para a gente. Então as trocas são bem importantes. Então tem exemplos de professores que trouxeram, sei lá, educação financeira. Muito bacana. Ou o pessoal da área industrial que trouxe lá um plano onde os alunos, eles faziam manutenção preventiva nas máquinas da escola, nos horários diversos. Então isso é aprendizagem significativa, porque ele está aprendendo ali na prática. Mas a gente tem que instrumentalizar isso de maneira que tanto o professor quanto o aluno, ele consiga ter um resultado mensurável. E dentro disso, né, conversando aqui com a nossa coordenação, a gente chegou à necessidade de criar um fórum. A gente já vai para a quinta turma. Então no final do ano a gente está prevendo essa construção desse fórum, já com esses relatos de experiência que a gente disse. E tem muita coisa boa. Então, e a diversidade também. Então a gente tem professores de ciências, né, de geografia, biologia, e que trazem práticas, principalmente de projeto integrador. Então está bem bacana por isso. Bacana. Então quer dizer que nesse momento você está com inscrições abertas para essa turma do primeiro semestre. Fala um pouquinho sobre os prazos, como é que estão as inscrições. Então, a gente abriu as inscrições agora no mês de fevereiro, então, e elas devem se encerrar no meio de abril. Então a gente tem um tempo aí bacana. E as vagas são limitadas. São 40 vagas, né, eventualmente a gente põe mais um pouquinho. Mas é interessante que você se inscreva nesse prazo para não acumular muita coisa. E aí, prevendo já uma outra turma, a gente está prevendo uma turma para setembro, outubro, né, porque ainda está no semestre corrente para a gente fazer o nosso fórum no final de novembro. Então, provavelmente os professores que tiverem destaque, que quiserem fazer a sua prática, é uma forma de a gente pôr publicidade no nosso trabalho. Eu acho que é importante a gente trocar essas informações. Muito bom. Então, para você que quer, então, se inscrever no Laboratório de Aprendizagem Ativa, portal do participante, acesse as redes sociais oficiais dos canais aqui da CETEC para você ter aí acesso e informação sobre essa capacitação. Outra capacitação que você está nos colocando também é a de negócios criativos inovadores. Então, fala um pouquinho sobre a... Essa é uma necessidade pessoal. No que consiste essa capacitação? A gente está ainda fazendo a curadoria do material, mas a gente vai focar muito em negócios disruptivos. Então, a gente vai trazer esse conceito. E também de startups. Então, como a pessoa consegue, a partir de uma ideia, por exemplo, de um TCC, eventualmente isso virá um negócio. Então, a gente vai trazer essas ferramentas. É uma capacitação mais curta, de 20 horas, mas que a gente vai trazer muito material de vídeo, material da Endeavor. Então, a gente está fazendo essa curadoria de material ainda. Legal. Aliás, em termos de carga horária, o laboratório, ele é composto por quantas horas? 40 horas, porque a gente tem que desenvolver realmente e aplicar o método. Então, por esse motivo, ele tem um pouquinho mais de tempo e dedicação do professor, porque ele vai ter que ali fazer um projetinho. E ele é presencial, ele é online, híbrido? Nós temos dois encontros síncronos. Um primeiro encontro, que é a apresentação do projeto. Aí, eu apresento e dou os exemplos que a gente teve. E num segundo encontro, os professores apresentam o desenvolvimento dentro da unidade deles. Por isso que é bacana. Então, aí, a professora Cirilê vai ficar só mediando mesmo. E aí, os professores têm lá que apresentar esse projeto e eles fazem um upload aí da parte escrita. E no caso dos negócios criativos inovadores, ele é online? É auto-instrucional e não tem nenhum encontro síncrono. Aliás, explica pra gente esse termo, né? Nós temos aí uma dinamicidade dentro das escolas, né? Professores novos e tudo mais. O que é um curso auto-instrucional dentro dessa perspectiva? Ele tem um tempo pra ser realizado, né? De abertura e fechamento do curso, mas o professor vai escolher o horário que ele quer fazer. Então, ele tem essa flexibilidade de tempo. Num curso onde a gente tem encontros síncronos, ele vai ter que reservar naquele horário, né? Dentro da unidade, mas aí a gente tem aí os... Como se diz? As declarações. Como se ele estivesse vindo aqui no Centro Paula Sousa, mas, na verdade, ele vai ter que reservar esse tempo pra fazer essa apresentação. São encontros de duas horas, gente. Então, é bem bacana porque é a troca. Então, às vezes, a gente tá com uma escola que tem uma realidade totalmente diferente de uma escola aqui da capital. A gente tá numa escola no interior. Ele vai trazer a dificuldade, eventualmente, de uma escola agrícola, mas ali a gente vai promover a troca. Então, eu sempre uso, né? O David Alzo Bell quando ele fala de aprendizagem com significado. Então, nessas trocas, eu aprendo muito também enquanto gestora de projetos. Eu gosto bastante. Não tenho dúvida. E no caso dessa capacitação, ela já tá com inscrições abertas ou ainda... Todas estão. Todas estão. Tanto de afroempreendedorismo, esse é uma novidade que a gente tá trazendo. Então, eu estou já em contato com alguns parceiros de plataformas onde a gente... Aliás, vamos pegar o gancho, então. Já vamos falar um pouco sobre essa que é a próxima, né? Afroempreendedorismo e empreendedorismo para outras minorias. Que é um tema super relevante. Sim. Talvez pouco explorado. E aí você teve, então, a iniciativa de trazer essa capacitação para explorar esse tema. Fala um pouco pra gente, então, qual é a essência desse projeto. Então, Délis, quando a gente fala de... Vamos dizer... De racismo no Brasil, isso é uma coisa muito velada, né? Mas a gente sabe que tem. E as oportunidades para negros, em todos os nossos estudos, a gente sabe que são menores do que para brancos. E dentro da sala de aula, a gente já tem esse sentimento também. Eu acho que a gente estudar, falar sobre dentro da instituição é importante. Discutir, abrir um campo de debate, né? Exato. Além do que, a gente vai trazer outras minorias. Então, a gente vai estar falando um pouco sobre LGBT, que é IA+, a gente vai estar falando de inclusão de pessoas com algum tipo de deficiência, porque as escolas não estão preparadas. Por mais que a instituição, né? A gente tenha ali, né? Vamos dizer, uma forma de atuar. Às vezes o professor, ele se depara na sala com alguma situação que ele não está preparado. Então, a gente vai tentar instrumentalizar isso dentro dessa capacitação, que também é auto-institucional, né? Mas eu vou trazer muitos vídeos, né? Para a gente falar um pouco sobre isso. A gente tem amigos na área de psicologia que vão estar ajudando também, na área de recursos humanos. Então, eu vou trazer um pessoal de plataforma de negócios, que a gente vai a feiras, enfim, e que fala desse empreendedorismo afro e também dessas outras minorias. Então, é algo que a gente está preparando e eu acho que vai ser bem bacana. A gente está prevista duas no ano também. Duas no ano. Então, a gente vai ter a oportunidade, por exemplo, de ter luz sobre esses temas, sobre esses assuntos, para que, de repente, dentro da sala de aula, dentro do ambiente escolar, essas questões sejam melhor tratadas. Exatamente. Eu acho que sim. Porque eu sinto falta, né? Claro, a gente tem uma diversidade imensa de componentes curriculares e de realidades onde cada escola está inserida. Mas é importante, numa periferia, a gente está falando disso. Sem dúvida. Sem dúvida. E eu, como mulher negra também, tive esse impacto aí na minha vida profissional. Não vou me colocar numa situação, mas sempre tem. Então, é importante a gente falar sobre. É, eu acho que esses espaços de debates a respeito desses temas, eles são cada vez mais necessários. E aí eu acho que essa sua capacitação vem também para ocupar um lugar dentro desse projeto de educação continuada que a gente tem aqui e tão necessário para a gente levar isso. De educação integral também. A gente está falando bastante sobre isso. Eu acho que a gente tem que realmente mexer essas pedras, essas lacunas, para que a gente se aproprie da informação e consiga também aí, de alguma forma, ajudar os nossos alunos. No final de tudo, é para eles que a gente está trabalhando. Aliás, um parênteses. A professora Cirlei comentou que o projeto, o Laboratório de Aprendizagem Ativa, foi objeto de participação e apresentação de um artigo no CENTEC. Nós gravamos um episódio com a coordenadora Bruna, falando sobre o CENTEC, que tem como tema agora, a décima primeira edição, justamente à educação integral. Então, completamente aderente à sua capacitação. Eu acho que é isso. A gente vai construindo essa nossa trajetória. Eu entrei no Paula Sons em 2011. Eu não tinha ainda a intenção de trabalhar como professora, mas isso me levou a outros lugares. Eu fiz o mestrado na casa e na minha entrevista eu estava falando de uma coisa no meu projeto, mas de repente eu já trabalhava com esse laboratório, com essa empresa júnior dentro da escola. E isso levou a minha orientadora a falar, nossa, é você que eu quero. E foi um incentivo. Tem algo bom aqui para formatar e levar adiante. Levar adiante. Então, isso me trouxe aqui. Hoje eu trabalho integralmente aqui no CENTEC. É uma forma da gente atingir mais pessoas com a prática e nos deixa muito felizes, porque realmente teve um impacto positivo. A gente já tem mais de 120 pessoas impactadas nas nossas capacitações, que a gente já fez em 2022 e 2023. São quatro turmas formadas. E eu acho que, de alguma forma, essa sementinha que a gente plantou lá em 2016, num curso de etim de administração, os alunos ficavam lá o dia inteiro, a gente conseguiu também ter um resultado positivo com os alunos. Então, quem participou dessa metodologia, os alunos, eles estão bem posicionados hoje. E isso nos traz muita felicidade, porque, olha, foi lá o presidente da empresa Júnior. Com toda aquela carinha na parede. Eles são empoderados. Sim, sim. Porque ele é o presidente da empresa Júnior. Ele é o diretor de RH, o diretor de marketing. Então, sempre a gente fazia projeto com o Canva, tudo bonitinho, apresentava para o cliente. O cliente, gente, numa cidade pequena, é o rapaz da pizzaria, é a dona da lojinha, mas que vem até nós. E eles, com aquela profissionalização que a gente fala na sala de aula, a postura, eles conseguiam ajudar bastante. E isso deu... Essa materialização é muito importante. Muito importante. Muito importante. Silê, e também temos aqui o Fórum ESG, pela ótica do RH, uma outra capacitação que você está coordenando. Fala um pouco para a gente, então, qual é a essência deste fórum, quando é que ele vai acontecer. Fala um pouco para a gente. Bom, a gente aqui acaba constelando em várias áreas, e eu fui convidada, num fórum do ano passado, a falar sobre a Agenda 2030. Eu faço doutorado em Engenharia de Produção, trabalho com sustentabilidade, com hortas e com fome. Então, é um assunto totalmente aderente. E o ESG, que são os pilares aí para a gente atingir essa Agenda 2030, era uma necessidade para a área de gestão e negócios e para outras. E a gente está com esse enfoque no RH, porque tudo começa no RH. Se você não tiver pessoas treinadas para vender esse processo dentro das empresas, não vai acontecer. Então, já estou falando de antemão, a gente tem um parceiro bem bacana, é a Melita, que vai estar nos ajudando nesse fórum. É um fórum de um dia. A gente tem 80 vagas, não tem inscrições abertas ainda, a gente está vendo a... Aí, para não chocar com outros eventos e não concorrer com a gente mesmo, mas provavelmente vai acontecer no final de maio, comecinho de junho. Então, nas próximas semanas, a gente vai estar trazendo. E o bacana é que a gente vai trazer profissionais de fora para criar esses painéis que a gente vai falar sobre sustentabilidade, mas principalmente das pessoas, que é o recurso mais importante para a constituição de qualquer programa de SD. E, no caso, esse fórum vai ter uma edição apenas esse ano, que é essa que você está mencionando? Somente essa. E se for alguma coisa que tenha muita procura, pode ser que a gente abra. Mas a gente está fazendo para uma. Porque é um evento presencial aqui no Centro Paula Souza, então tem todo um custo, até do professor sair da sala de aula. Sim, o que não tem sido uma tarefa fácil. Não tem sido fácil. Então, a gente muitas vezes opta em fazer as capacitações online para ajudar os professores. Mas um fórum, a gente entende que é necessário essa proximidade. E até por essa troca, você está diante de pessoas que vão poder discutir questões que aplicam-se na empresa. Então, é um ambiente também de networking muito importante. Sim. Que o presencial não tem como. Não tem como. Aquela hora do cafezinho que você encontra e você troca ali uma informação com o palestrante ou com um colega seu mesmo de outra unidade. Então, eu sempre gostei muito de fazer essas capacitações presenciais. Então, na pandemia eu sofri um pouco, mas sempre as fiz. Principalmente as online. 3, 4, gente. E é bacana, porque hoje eu estou aqui e eu conheço todas as pessoas com quem eu tive contato mesmo que só no portal do participante ou da plataforma mútua. Durante as capacitações. Bem bacana. Muito bem, pessoal. Então, nós estamos aqui finalizando o nosso papo com a professora Cirlei, que é do Eixo de Gestão e Negócios e aí deu uma esplanada sobre esses projetos que vão estar em curso durante esse ano de 2024. Inclusive, todos eles com inscrições abertas. Com exceção do fórum, né? Com exceção dos fóruns. A gente não tem as datas finais porque são presenciais, mas no próximo mês a gente já vai estar definido. Muito bem. Então, link do portal do participante à disposição para que você se programe, para que você faça a sua inscrição, reserve a sua vaga. Todos os cursos e capacitações aqui da CETEC que elas possuem um limite de pessoas participando. Então, é importante que você se programe para participar e ter esse espaço de discussão importante para o seu crescimento e também para reverberar isso em sala de aula. Cirlei, obrigado por ter participado. Até uma próxima oportunidade. Obrigada, Denis. E a gente vai voltar em breve. Tem novidade aí na Campus Parli. Opa! Então, spoiler. Logo, logo faremos um episódio, então, falando da Campus Parli 2024. É, isso é legal, hein, gente? Muito bom. Obrigada pela oportunidade, Denis. Legal. Pessoal, então, para você que esteve aqui nos assistindo e nos ouvindo nas plataformas, um grande abraço e até a próxima oportunidade.